O ex-ministro Aldo Rebelo vai tratar hoje uma pesquisa que aponta que mais de 50% da população na área da pobreza vai acontecer isso até o final de 2022, se o Aldo tem mais detalhes para a gente aqui na Bandilha Zé FM. Bom dia, Aldo. Pesquisas divulgadas pela imprensa esta semana revelam que o Brasil chegará ao final de 2022 com mais de 50% dos seus domicílios na área da pobreza, nas classes D e E, menos de 3% na classe A, que é a dos mais ricos. O que chama atenção nessa pesquisa é a fonte dos ganhos de cada uma dessas classes. No caso da classe C, mais de 90% dos ganhos vêm do trabalho. No caso das classes D e E, em parte vêm do trabalho e em parte dos benefícios sociais do Estado e do governo destinados aos mais pobres. Mas, no caso da classe A, segundo as pesquisas divulgadas, mais de 74% dos ganhos dessa classe, dos mais ricos, são ganhos de capital, são juros e dividendos, revelando uma morbidez da sociedade brasileira. Ou seja, esses ganhos são tirados de quem produz, dos empresários dedicados à produção e dos trabalhadores. E o Brasil precisa enfrentar essa situação. Enfrentar como? Primeiro, voltando a crescer, voltando a se desenvolver. Em segundo lugar, redistribuindo de forma mais equilibrada os resultados da riqueza produzida. Para os trabalhadores, para os empresários que dedicam e arriscam na produção e reduzindo os ganhos dos rentistas, dos que vivem de juros e dividendos. Essa é a única promessa capaz de fazer do Brasil um país melhor.